O bombeiro é o profissional dedicado a salvar vidas. São homens e mulheres treinados para atuarem em combate a incêndio, acidentes, desastres naturais, resgates em geral. Arriscam a vida por pessoas que eles nem conhecem. A missão do bombeiro é vidas alheias, riqueza salvar e inclui o resgate também de vítimas, de pessoas, situações de acidente, de trânsito, toda espécie de acidente que a gente se depara. Quando a gente se depara com crianças, esses são os acidentes mais complicados. Quando você chega em uma ocorrência, envolve crianças, mas tratando-se da vida humana, qualquer ocorrência para nós é de grande importância. Os acidentes de moto, principalmente. Por trás da Farda, eles guardam histórias marcantes. Há 29 anos, na corporação, o capitão Gonçalves lembra da maioria das ocorrências em que trabalhou. A primeira ocorrência em mim no bombeiro, infelizmente, foi uma ocorrência com o avião caiu, morreram nove pessoas nesse acidente. Eu era soldado, tinha acabado de me formar e como eu lembro da última ocorrência que eu participei, que há uns sete dias atrás, uma semana atrás, então vem tudo na memória. A rotina de um bombeiro é imprevisível e muitas vezes cansativa. Estão sempre a postos, esperando por um chamado de quem precisa. No período de serviço, a gente, assumindo o serviço, faz toda a conferência de material, confere tudo que a viatura tem a dispor para a gente em ocorrência. Todos fazem primeiro uma atividade física de manhã, até mais ou menos umas 9, meia, 10 horas. A gente faz uma atividade depois de treinamento, ou em sala de aula, ou treinando com os próximos materiais do caminhão. E aí segue uma rotina de aquartelamento, não aguardo de alguma ocorrência, não aguardo de um chamado de emergência. O Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás tem quase 2.800 bombeiros que atendem, em média, 10 mil ocorrências por mês. E é aqui, no Centro Integrado de Inteligência, Comando e Controle, que tudo começa. É o princípio de tudo, as ligações chegam do cidadão e, a partir daí, o atendente, que fica nessas baias que a gente fala, nos telefones, que são vários a mais, Então eles recebem essas primeiras ligações e fazem aquela primeira triagem, aquela conversa com o solicitante para saber qual que é a situação. Sabendo a situação, ele vai saber orientar o cidadão a, se a ocorrência for nossa, a gente vai poder ajudar e resolver o problema. Corpo de Bombeiros, qual a sua emergência? O que está acontecendo aí, senhor? A incêndio de residência? Tem alguma vítima no local? Vila Santa Helena. As viaturas saem disparadas. O Corpo de Bombeiros está, neste momento, dentro da casa, trabalhando para combater o foco de incêndio. E a polícia militar também foi chamada, porque quem teria colocado fogo na casa seria um homem, o morador do imóvel. E a situação está bem complicada, porque os familiares estão nervosos aqui no local, e o homem que teria colocado fogo neste imóvel, estaria agora, neste momento, armado. E por isso, a polícia militar também foi acionada. Nós fomos acionados para que houvesse o combate ao incêndio, primeiramente, aos faltos de incêndio, para que resguardasse todas as vítimas. Sempre tentando garantir a segurança. A gente sai de casa já com o pensamento de bem servir, de prestar o nosso melhor, doar, fazer a nossa doação, que é o amor ao próximo também, inclui muito. Então, isso para nós é muito gratificante. Bravura e coragem de verdadeiros heróis. Bravura e coragem de verdadeiros heróis.